Eu que sempre Quis correr Em busca da minha Própria salvação Mas então eu percebi Que as coisas não são assim Tenta não se acostumar A viver em meio A esse temporal Vai viver na contramão E tentar dar perdão A quem precisar Tenta não se acostumar A viver em meio A esse temporal Vai viver na contramão E tentar dar perdão A quem precisar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Que lugar é esse Eu pensava que estava tão longe de mim Mas quando eu percebi Ele sempre esteve aqui Tão perto de mim 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 Tão perto de mim